E aí galera do Mundo Edu, do Mundo Português, eu sou a Dani Bressan, beleza? Estamos aqui no Pergunte, no nosso site, para responder as perguntas de vocês. E hoje nós elegemos a pergunta da nossa querida Mili Torres, que pergunta a diferença entre pretérito imperfeito e futuro do pretérito. Uma pergunta bem coerente, pode ser questão de prova, então cuidado. Gente, pretérito imperfeito é um passado, pretérito é passado, que não acabou, por isso que ele é imperfeito. Ou seja, é uma ação que começou e não foi terminada. Os verbos do pretérito imperfeito são vistos dessa maneira. Os verbos que terminam em ar, vão fazer a flexão com vá. Ou seja, o verbo estudar, eu vou usar eu estudava, tá ok? Os verbos terminados em er e ir, fazem a flexão com ia. Por exemplo, o verbo correr. Eu corria. Então essas ideias são de um passado inacabado. Isso é pretérito imperfeito. Em compensação, nós temos o futuro do pretérito. Gente, passado é passado, futuro é futuro. Evidente, né? Ó, gênio. Mas assim, ó, o futuro do pretérito é aquele futuro que exprime uma condição. Ou seja, os verbos terminam em ria. Vamos pegar o verbo estudar de novo? Ó, eu estudaria se tivesse conhecido o mundo Edu antes. Então olha aqui, estudaria. Eu vou estudar? Não, eu estudaria. Não é um futuro certo, é um futuro incerto. E geralmente ele vem acompanhado da conjunção se. Eu estudaria se. Se, certo? Olha, olha o verbo estudar. No pretérito imperfeito é eu estudava. Enquanto alguma coisa acontece. No futuro do pretérito é eu estudaria se. Tá certo? Gostou? Então acessa lá. Pergunte.mundoedu.com.br Gostou? Então avalia esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.